Pede paia, peça em paia, pede paia, peça em paia. Pede paia, peça em paia, pede paia, peça em paia. Pede paia, peça em paia, peça em paia. Alto! Eita, mas que não acontece é nada nesse sertão, ué? Sentido! Pelotão, pra frente! Você bebeu? Puxente, brincadeira mais doida. Você bebeu? Você bebeu? Minha nossa senhora, você bebeu. Você bebeu, morreu. Vê, bebeu. Como é? Bebeu. Como é? Desta vez, Baiana, Baianinha acertou. Zé Bedeu morreu. E eu quero velório e quero ser enterrado. E quero carpideira e quero incelência. Você quer que nós derrocer? É isso que Baiana escutou. Mas primeiro tem que preparar o corpo do defunto. Isso. Cocada. Senhor. Acende uma vela. Agora canta uma incelência. Primeira incelência. Ô, Baiana. Uhum. Você não vai chorar, não, é? Olha. Monte a lágrima. Derrama a lágrima aqui no meu rosto. Vá. Aqui, vá. Chega, 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 chega. Isso. Agora enterra eu, vá. Zé Bedeu morreu. Antes ele do que eu. Meu nome não é mais Zé Bedeu. Meu nome agora é Zé Bedeus. Zé Bedeus. O imperador Editácio dos Lopes. Eu vou governar esse país todo.